Josué, capítulo 2, versículo 1. Então, agora, Josué, capítulo 2, versículo 1. Ok, o versículo 1 de Josué diz, E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois homens a espiar, dizendo, e de reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raab, e dormiram ali. Eu tenho a impressão que, logo no primeiro versículo, o escritor já dá para nós uma ideia do que vai acontecer no restante do capítulo. Eu vejo muitas coisas aqui. Porque, a primeira coisa que eu penso, por que Josué está enviando dois homens para espiar? Os bons estudantes que estavam aqui, estudando sobre números, vão lembrar. Nós estudamos juntos que Deus ordenou a Moisés, deu ordem a Moisés, para instituir doze espias. Nós não precisamos ir lá em números, então, eu estou apenas mencionando. Eu vou parar, eu vou fazer menos referências, e para você não perder tempo buscando. Senão, vamos precisar de um flipchart aqui. Mas, então, basta lembrar que, em números, Deus ordenou a Moisés a instituir os doze espias. Mas, não acontece aqui. A Bíblia diz, Josué enviou dois homens. Então, eu penso, talvez, Deus também deu ordem a Josué, e a Bíblia não diz. Mas, nós não podemos afirmar isso. A questão é que, ele enviou, e nós vamos saber o resultado final. O ponto é, ele enviou dois homens, e nós vemos os resultados no final. E, poderíamos pensar, se Deus prometeu para Josué, Josué acreditava que Deus já tinha dado a terra. Porque, nós vimos no capítulo 1, o que Deus disse. Deus falou para Josué, Deus já deu a terra para vocês, está dada, vai lá e toma posse. Só, seja forte, seja corajoso e vá. Aonde você pisar a planta do pé, será teu. E, ele, então, acreditava nisso. Então, por que ele enviou dois espias? Não precisava. Mas, eu estou fazendo essa reflexão, mas, é só para dizer que a preparação, não significa falta de fé. Você se preparar para algo, não quer dizer que você não acredita na promessa de Deus. Por exemplo, eu estudei bastante, eu tenho estudado bastante, para poder trazer algo para a igreja. Eu sei que a igreja é de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo faz o trabalho. Eu sei do que o poder da palavra faz nas pessoas. Então, eu poderia dizer, eu não vou me preparar, porque Deus vai fazer tudo. Mas, não é assim. Às vezes, temos que nos preparar para Deus nos usar pelo que Ele quer fazer. E, é o que, é o que muitos aqui, hoje, você, talvez, esteja fazendo. Talvez, você não saiba, mas, você está sendo preparado para algo. Enquanto, você está passando por experiências e aprendendo a palavra. Ok, vamos avançar, mas, uma outra coisa aqui, é que, Josué, ele enviou os espias secretamente. Ok, vamos lá, mas, primeiro, lembre-se, ele enviou os espias secretamente. Por que ele enviou os espias secretamente? E, por que ele enviou isso? A Bíblia deu uma ênfase aqui, que ele, ela poderia dizer, apenas, que ele enviou dois homens. a Bíblia está enfatizando aqui, instead of saying, just, he sends two men, he sends two, but secretly. Mas, ele enviou secretamente. E, ele enviou-os secretamente. E, aí, eu penso, por que será que ele enviou secretamente? Por que ele enviou-os secretamente? Por que ele me conhece mais tempo, sabe que eu sou curioso assim? Por que ele me conhece mais tempo, sabe que eu sou curioso assim? Eu sempre fico, por que? Por que? Por que? Ok, ok, ok. Ok. E, ele enviou secretamente, eu acho, que foi em razão do background, do seu background. E, eu acredito que ele fez isso, por que do seu background, por que ele, o Josué, teve, experiências muito ruins, na sua jornada. Você lembra tudo o que Moisés passou? Uma boa parte, uma grande parte, Josué estava com ele. E, José era experiente, porque ele já saiu, de Êxodo, já saiu do Egito, do Egito, em Êxodo, mais ou menos, com 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos. Então, ele era um homem preparado, experiente. E ele resolveu enviar os dois espias secretamente. Nós lembramos o que aqueles 12, ou aqueles 10 espias, fizeram no livro de números. Era para eles espiarem a terra, e trazer um relatório, como nesse caso. mas ele trouxe, eles trouxeram um relatório, e há inúmeros dias, que eles infamaram a terra, ou difamaram a terra. Difamação? E é interessante que esse relatório ruim que eles trouxeram sobre a terra, da terra, causaram divisão no povo. E a divisão gerou rebelião. E para se ter uma ideia, o resultado dessa divisão do povo, dessa rebelião, eles planejaram destituir Moisés. E está escrito em números, e eu, vamos falar agora, e diziam, números 14, 4, eu não ia falar o versículo, para ninguém ir lá, mas eu tenho que falar para a Eunice já procurar. Ok? Por isso que eu disse que é um desafio. Mas, diz, e diziam uns aos outros, constituamos um líder, e voltemos ao Egito. 4. Ok. Então, no capítulo 14, número 4, diz, nós vamos selecionar o líder. Nós não precisamos de Moisés. Deus escolheu, não sei se escolheu, vamos escolher o nosso. Temos que ir para lá, para a terra prometida, mas não, é melhor lá, o Egito. Tudo isso começou com o relatório ruim e a divisão e a rebelião que eles causaram. Eu acredito que por esse background, Josué enviou os espias secretamente. E eu entendo que as más experiências que nós passamos, muitas vezes, podem ser transformadas em uma experiência para evitar problemas. o mesmo tempo. Ok. Agora, vamos continuar e aqui também fala que os espias entraram na casa de uma mulher prostituta. Então, vamos continuar no capítulo 2 e estamos dizendo que os dois espias entraram em casa de uma harlota. Com o nome de Raab. E o nome era Rahab. Ok. Vamos falar mais sobre Rahab porque, afinal de contas, ela é o assunto desse capítulo. Ok. Versículo 2 ao 8. Então, deu-se a notícia ao rei de Jericó dizendo eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, mandou o rei de Jericó dizer a Rahab tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu e disse é verdade que vieram homens a mim porém, eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram e de após eles depressa porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus e, havendo eles saído, fechou-se a porta e antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado. Então, versos 2-8 E foi dito que o rei de Jericho disse Behold, os homens vieram aqui de noite dos filhos de Israel para procurar o país. Então, o rei de Jericho enviou a Rahab dizendo Traz os homens que vieram para você que entraram na sua casa para eles viram para procurar todo o país. Então, a mulher took os homens e hidram. Então, ela disse, sim, os homens vieram para mim, mas eu não conheço onde eles foram. E, aconteceu que as o rei foi fechado quando era dark que os homens foram que os homens O que os homens foram, eu não sei. Pursue them quickly, ou você pode overtake eles. Mas ela brought eles para o the roof and hidden them with the stalks of flax which she had laid in order on the roof. Then the men pursued them by the road to Jordan, to the Jordan, to the ford, and as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Now, before they lay down, she came up to them on the roof and said to them, no, sorry, came up to them on the roof. So the news is that the two spies had come to Jericho and got to the king. And said that there are two spies here that came to spy the land. So the king of Jericho sent his officials to Rahab and asked her to send them away. And we see here that she had a great strategy. A boa parte dos livros e das pregações sobre esse trecho Vão fazer um longo estudo sobre a mentira. E eu não consigo muito bem entender o porquê. A Bíblia diz que essa mulher era uma prostituta. Ela não tinha padrão moral. Ela era moradora de Jericó. Uma cidade que, segundo alguns, sacrificava crianças. Ela não tinha nenhuma cultura, nenhuma influência da Palavra de Deus, o Deus de Israel. Então, essa mulher, com esse perfil, salva os espias. E as pessoas ficam admiradas. Uau, essa mulher é prostituta. É de uma cidade terrível. Ela salvou os espias. Ah, mas eu não deveria ter mentido. E segundo o texto, a mentira é o menor dos problemas dela. Mas todos, todos os, o estudo que passa por esse capítulo, muitas páginas se dedicam a discutir que ela não deveria ter mentido. Enfim, vamos continuar. Versículo 9. E disse aos homens, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Quando eu leio esse versículo 9, eu fico mesmo empolgado. Porque, quem é essa mulher? Ela, a Bíblia está dando ênfase aqui, que é uma mulher prostituta. Da cidade de Jericó. A Bíblia poderia ter mentido o que ela fazia. Ficaria até mais fácil para nós falarmos sobre o assunto. Não, não, mas ela sempre vai dizer, é uma mulher prostituta. Por quê? Qual é a mensagem que Deus quer nos trazer aqui com isso? Tem uma grande mensagem aqui. Eu não vou conseguir falar sobre toda essa mensagem. Por isso, eu recomendo que depois vocês perguntem para o Brandon. Então, eu recomendo que depois vocês perguntem para o Brandon. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Eu sei que o Senhor te deu a terra. Não parece muita fé para você? Porque, veja bem, os dez espias disseram Essa cidade é impossível de conquistar. Não apenas se referindo a Jericó, mas toda a terra. Os homens são muito fortes. A cidade é muito fortificada. As cidades são todas ocupadas. Há homens gigantes lá, de uma enorme estatura. Aliás, nós falamos sobre isso. O relatório ruim era exatamente isso. Esse relatório que nós iniciamos falando, o povo, ele quis voltar para o Egito, dizendo Não, 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 isso é um grande problema. Por causa desta terra, eles se levantaram contra Moisés e quiseram voltar para o Egito. Porque, na perspectiva do povo de Deus, era impossível e era até tolice. Nós temos muitos capítulos falando sobre isso, você sabe. Ok, aí vem essa mulher que não conhece Deus. Ela não estava lá quando o Mar Vermelho foi aberto. Ela não viu a coluna de fogo à noite. Ela não viu a nuvem guiando durante o dia. Ela não viu a glória do Senhor se manifestando. Ela não viu nada disso. E de onde veio essa fé? Essa mulher, ela se tornou mais crente do que o povo de Deus, que teve experiências com Deus. Ela foi mais um crente do que o povo de Deus, que eu tive uma experiência com Deus. Desculpa. Versículo 10. Por que temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito? E o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? Então, o verso 10. Toda essa fé, porque ela ouviu. Basicamente, ela ouviu duas coisas. Ela não viu, ela não experimentou, ela só ouviu. Deus abriu o Mar Vermelho E venceu os reis dos Amorreus. Ela disse, ok, é nada. Ok, ok. Ela disse, é ok. Mas o povo de Israel, que vivenciou tudo aquilo, não, não, não estava ok, precisamos de mais. É como se eu e você, que estamos aprendendo aqui, às quintas-feiras, e domingos, e outros dias. Vivenciando tudo o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, e na nossa vida. E alguém que nunca teve a mesma experiência, a mesma bagagem de conteúdo. Confiasse mais em Deus do que nós. Mas tudo isso porque ela ouviu falar. Porque, versículo 10, porque temos ouvido. Chegou aos ouvidos dela, o que Deus fez, tudo o que Deus fez. Eu ia falar mais algumas coisas aqui sobre isso, mas vamos continuar. Estou olhando para o meu amigo aqui, e ele vai... Porque a minha estratégia é ser rápido, para que todos voltem. Então, a minha estratégia é ser rápido, para que as pessoas possam voltar. Ele vai falar, ah, não é muito legal, mas é rápido. Legal, mas é rápido. Versículo 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém, mas há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Continuando com o verso 11. Quem é essa mulher? Eu acho lindo isso. É Deus em cima nos céus, e é Deus aqui embaixo na terra. Não é um Deus distante, porque Ele está lá em cima, mas Ele está aqui também. E os israelitas não falavam isso? E os israelitas não foram capazes de dizer isso? Ok, vamos lá. Versículo 12 ao versículo 13. 12 e 13. Versículo 13. Agora, pois, Juraime, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Ela pede um sinal seguro na minha tradução. Ela pede um sinal seguro na minha tradução. Não sei como está a inglesa aí. Sinal seguro no versículo, o final do versículo, as últimas palavras do versículo 12. Muito inteligente essa mulher. E ela, é tão interessante esse comportamento dela, as palavras dela, porque o escritor dá muita ênfase para ela aqui. Nem se fala em Josué aqui. E nem se fala o nome dos dois espias. Quem são esses dois espias? Não importa. Alguns dizem que Caleb é um deles. Mas eu acho que não é. Não temos que saber, mas eu acho que não é. Porque Caleb é um nome muito conhecido para o escritor de Josué. Em algum momento, ele tinha mais relevância, o nome dele era mais mencionado que Josué. Enfim, os nomes não são aqui mencionados. Mas o nome de Raab, uma mulher, está sendo mencionado aqui. Isso é raro. Ela pede um sinal seguro. Vamos grifar isso. E ela intercede pela família. Ela fala, já que eu vou ser salva, não vou ser salva, vou aproveitar e vou salvar a minha família também. Pede aqui para salvar os irmãos, as irmãs, o pai. Não falou o cunhado e o sobra. Não, não, não. Ok, ok, ok. Vamos lá. Mas, e livrareis as nossas vidas da morte. E você vai livrar nossa vida da morte. Ok, vamos ao versículo 14 em diante. Aqueles, então, aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, não nos encontrem, encontrem os perseguidores e escondei-vos lá há três dias, até que voltem os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho. Aqui no versículo 15, sobe, sim, 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 ah, aqui, é verdade, é verdade. Ok, so, versos 14 to 17, sobe, 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 man, answered her, our lives for yours, if none of you tell this business of ours, and it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. then she let them down by a rope through the window, for her house was on the city wall, she dwelt on the wall, and she said to them, get to the mountain, lest the pursuers meet you, hide there three days, until the pursuers have returned, afterward, you may go your way. So the man said to her, you will be blameless on this oath of yours, which you have made us swear, unless, when we come into the land, you bind this line on a scarlet cord in the window through which you let us down, and unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your fathers, household, to your own home. I'm sorry, I went too far. Fica até o 16, mas tudo bem. Há algumas curiosidades arqueológicas aqui. Curiosidades arqueológicas. Porque ela morava em cima do muro da cidade. Isso, existem comprovações arqueológicas, mas não vamos falar sobre isso. É interessante, mas vamos prosseguir. O versículo 17, não é agora? E disseram aqueles homens, desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Versículo 18, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. é 17, 18, ah, ok, ok. Às vezes eu estou pensando aqui e não estou ouvindo. Então, no versículo 18, nós estamos vendo algo muito importante aqui. nós grifamos antes que ela pediu um sinal seguro e aqui no versículo 18 está o sinal seguro. Os espias disseram você vai atar este cordão de fio de escarlata a sua janela. vamos falar um pouco mais sobre isso, alguma aplicação final, talvez, mas vamos continuar para abreviarmos aqui o tempo. Versículo 19 ao 24 agora. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja, então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escalata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém, não os acharam. Assim, aqueles dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Você perguntou qual versículo? Pode ser 19, 19 to 24, so, it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on your head if a hand is laid on him. And if you tell this business of ours, then we will be free from your oath which you made us swear. Then she said, according to your words, so be it. And she sent them away, and they departed. and she bound the scarlet cord in the window. They departed and went to the mountain and stayed there three days until the pursuers returned. The pursuers sought them all along the way but did not find them. So the two men returned, descended from the mountain and crossed over. And they came to Joshua the son of Nun and told him all that had befallen them. And they said Os leitores mais curiosos vão perceber que esses homens têm sempre que esperar três dias para alguma coisa. Inclusive no próximo capítulo. vamos dar uma ênfase ao versículo 21 que ela atou o cordão de escalata à janela. Se não conseguimos falar mais sobre isso não perca os próximos capítulos. Dia 20 no dia no versículo 22 eles tiveram que ficar três dias no monte. Não sei se foi um acampamento muito divertido se tinha barraca um lampião não sei lampião tinha fósforo talvez sal porque ficaram três dias lá e foi improvisado. Enfim imagine você três dias numa situação dessa sem saber se você será denunciado. Porque se eu fosse um dos espias eu pensaria essa mulher vai ser denunciada e vão me pegar vão torturar ela ela vai dizer que estamos aqui mas eles ficaram lá três dias talvez com ansiedade preocupação eu não se fosse eu certamente se fosse eu certamente ok vamos continuar Josué capítulo 3 esse capítulo seremos mais rápidos e vamos conseguir encerrar no horário versículo 1 ao 6 levantou-se pois Josué de madrugada e partiram desse sitim ele e todos os filhos de Israel e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem e sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo quando virdes a arca da aliança do senhor vosso deus e que os sacerdotes levitas a levam partirei vós também do vosso lugar e a seguireis haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil covados e não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir por quanto por esse caminho nunca passaste antes disse Josué também ao povo santificai-vos porque amanhã fará o senhor maravilhas no meio de vós e falou Josué ao sacerdote dizendo levantai a arca da aliança e passai adiante este povo levantaram pois a arca da aliança e foram andando adiante do povo ok so verses 1 to 6 then Joshua rose early in the morning and they set out from the keshach grove and came to the Jordan he and all the children of Israel and lodged there before they crossed over so it was after three days that the officers went through the camp and they commanded the people saying when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the priests the Levites bearing it then you shall set out from your place and go after it yet there shall be a space between you and it about two thousand cubits by measure do not come near it that you may know the way by which you must go for you have not passed this way before and Joshua said to the people sanctify yourselves for tomorrow the Lord will do Joshua spoke to the priests saying take up the ark of the covenant and cross over before the people so they took up the ark of the covenant and went before the people I vendo aqui que eles ficaram acampados ali ficaram e esperaram três dias se eu fosse Josué eu estaria pensando isso não vai dar certo esse povo junto ocioso já vão começar a murmurar aí já vão começar a ficar estressados já vão querer arrumar outro líder para me destituir se eles fizeram aquilo com Moisés imagine comigo esse povo quando está em comunhão não dá muito certo começam a falar coisas erradas e começam a tramar coisas contra a liderança enfim esse seria eu mas Josué não sei talvez estivesse mais tranquilo e no versículo 3 é mencionada aqui a arca da aliança como você vê há muitos estudos muito interessantes acerca da arca da aliança mas não temos tempo aqui a arca da aliança também era chamada de arca do testemunho ou arca do concerto mas arca do concerto arca da aliança ou arca do concerto é a mesma coisa deve ser sinônimo em inglês sim 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 mas agora para nós podemos fazer um resumo aqui desse estudo longo sobre arca da aliança a arca da aliança para nós simboliza jesus cristo ok ok e nós temos aqui a ordem de que ok no versículo 4 nós percebemos que eles tinham que manter uma distância da arca da aliança no versículo 4 diz haja contudo entre vocês e a arca da aliança uma distância de dois mil côvados e não vos chegueis a ela e alguém pode perguntar porque o que tinha na arca da aliança quanto poder e pode ficar curioso com isso de fato aqui nesse contexto a arca da aliança representava a presença de Deus sim se você quiser fazer um estudo sobre a arca da aliança você saberá todos os detalhes em êxodo capítulo 25 ok mas aqui no versículo 4 o texto interpreta o texto porque no final na segunda parte do versículo diz que a distância era para que saibais o caminho então está explicado a distância é para que eles soubessem o caminho e aliás já que a arca simboliza Jesus Cristo falando em caminho eu lembro do que Jesus disse a Tomé Tomé perguntou Senhor não sabemos para onde vais como saberei o caminho Jesus falou eu sou o caminho eu sou o caminho a verdade e a vida no versículo 5 fala sobre santificação santificação é outro tema muito muito interessante se alguém te perguntar defina ou se alguém te disser defina santificação há também essa palavra pode variar de acordo com o contexto alguns estudiosos resumem que resumem as vezes não quero falar muito longo alguns estudiosos resumem que santificação significa separação do pecado o fato é que Deus ordenou disse Josué também ao povo santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós então que santificação era importante aqui e é importante isso não há discussão mas aqui temos duas referências mas não precisamos ir lá só vou dizer que é em João porque você não precisa depois eu digo onde está porque eu tenho o costume de dizer a referência em algumas áreas de trabalho em alguns tipos de trabalho a sua palavra não tem validade se você não fundamentar fundamentar se você disser alguma coisa você tem que dizer onde está o livro enfim tem que dar alguma referência porque alguém pode duvidar do que você está falando então quando você menciona referência você tem um chamado argumento de autoridade então eu tenho esse vício de citar tudo que eu falo dizer uma referência mas ok no discurso de Jesus sobre a videira Jesus disse vocês para os discípulos vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado João 15 5 e ele também diz na oração do capítulo 17 ele diz na oração Jesus diz santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade João 17 17 o que nós estamos percebendo aqui é que a palavra de Deus nos limpa a palavra de Deus nos santifica então se você estiver muito preocupado sobre a definição de santificação basta você estudar a palavra e viver a palavra não temos problema eu vejo muitas pessoas estudando muito sobre santificação fazendo debates mas às vezes estudamos muito sobre alguma coisa e deixamos de aplicar na nossa vida então eu posso me tornar um doutor em santificação e não ter a vida santificada não faz sentido para nós Jesus disse vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado talvez eu possa entender que nós estamos sendo santificados agora santifica-os a tua palavra é a verdade nós estamos sendo santificados pela palavra neste momento eu acho que a palavra vai entrando no coração não sei se está errado mas eu acho que a palavra vai entrando no coração e vai tirando algumas coisas vai mudando algumas coisas vai tirando pensamentos negativos vai removendo coisas ruins e nós vamos ficando limpos pela palavra então quanto mais você ouve a palavra estuda a palavra mais você será santificado quanto menos você ouvir a palavra quanto menos você estudar a palavra menos probabilidade de santificação você terá por isso que nós temos tanto foco em ensinar a palavra é muito bom termos comunhão é muito bom termos música mas o principal é sermos santificados primeira coisa ser santificado pela palavra porque se nós não somos santificados pela palavra como será nossa música a nossa adoração se nós não formos santificados o que acontecerá no nosso momento de comunhão será que muitas pessoas juntas sem a santificação da palavra conseguem ter uma boa comunhão será que conseguimos fazer uma boa obra o bom trabalho sem santificação da palavra a história da igreja mostra que não os resultados são desastrosos são igrejas querendo fazer a obra de Jesus sem Jesus por isso Josué disse santifica-os porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós ok agora concluindo partindo para a conclusão versículo 7 e o Senhor disse a Josué hoje começarei a engrandecer te perante os olhos de todo o Israel para que saibam que assim como fui com Moisés assim serei contigo Deus vai engrandecer Josué por quê? mais uma vez a explicação está no próprio versículo Josué será engrandecido no final a parte B do versículo 7 para que saibam que assim como fui com Moisés assim serei contigo Deus Deus um propósito para engrandecer Josué Deus não engrandece pessoas por engrandecer porque o foco nunca é o homem nunca engrandecer Josué aqui é para o benefício do povo de Deus porque eles precisavam saber que havia uma liderança instituída por Deus vocês já viram que eles eram um pouco estressados ok agora versículo 8 ao versículo 14 tu pois ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança dizendo quando chegardes à beira das águas do Jordão parareis aí então disse Josué aos filhos de Israel chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus disse mais Josué nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente lançará diante de vós aos cananeus eteus eveus periseus gigazeus amorreus jebuseus onze eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós tomai pois agora doze homens das tribos de Israel de cada tribo um homem porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas e aconteceu o que? partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo versos 8 do 14 do 8 ao 14 é isso do que? E Joshua disse, E Joshua disse, E o versículo 13 diz assim que a planta dos pés dos sacerdotes, Novamente a planta dos pés. Isso é muito enfatizado aqui, que é a ação, é tomar posse. Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E aqui é o tempo de ir em frente. Agora, uma coisa que eu acho interessante aqui, uma coisa que eu acho interessante aqui, é que quando, na ocasião do Mar Vermelho, o povo viu o Mar Vermelho abrir. Eu não sei vocês, mas eu me imagino sempre de frente do Mar Vermelho, abrindo. Eu não sei se você queria estar lá, eu gostaria de estar só um momento, só nesse momento lá. E ver o Mar Vermelho se abrindo. Eu acho que eu iria tranquilamente, porque a minha fé seria muito aumentada. Será que você duvidaria? Ok, Deus abriu o Mar Vermelho, o que pode acontecer de ruim? Ok, mas aqui é diferente. Porque o Rio Jordão não se abriu. Eles tinham que entrar e molhar os pés. É um outro nível. Ok, vamos lá, vamos terminar. Reciclo 15 ao 17. E quando os que levam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das campinas, que é o Mar Salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo o Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, versos 15-17, versos 15-17, que está ao lado de Zaretã. Então, as águas que saíram into the sea of the Arabah, the salt sea, failed and were cut off, and the people crossed over opposite Jericho. Then the priests who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel crossed over on dry ground until all the people had crossed completely over the Jordan. Eu acho que eu também gostaria de estar lá. Oh, I believe I would love to be there too. E interessante que eles passaram a seco. Versículo 17 diz que e todo o Israel passou a seco. Verso 17-17 diz que o povo de Israel passaram no dry ground. Eu perdi o... Não. Eu investi uma boa parte do tempo estudando sobre o Rio Jordão. E eu já falei, já confessei que eu tenho alguns problemas com fonte de informação. E eu queria saber qual o comprimento do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão disseram que tem 190 quilômetros de comprimento. Alguns dizem 200 quilômetros alguns dizem 300 outros 320 320 320 Sorry, é quase o dobro do primeiro. Ok, então entre 200 e 300 vou ficar com 250. e obviamente como é um grande rio vai ter em alguns momentos ele será mais estreito depois mais largo às vezes mais fundo às vezes mais raso Eu assisti alguns vídeos também sobre o Rio Jordão. E eu já vi alguém dizer que pode defendendo que aqui foi algo que a natureza fez e enfim foi uma obra da natureza que o Rio Jordão foi possível que o povo atravessasse. mas Deus já sabia que alguém ia dizer isso porque o versículo 7 diz 17 desculpa o último diz duas vezes pararam firmes em seco todo Israel passou a seco não tem como dizer que foi uma obra da natureza porque não havia lama eles passaram a seco eu nem lembro mais eu estou pensando em encerrar aqui vamos então orar para que Deus abençoe a nossa semana não tem como ou não tem como a sede não tem como eu não tenho ou não tem como bela